Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante, beleza? Então vamos fazer o seguinte, galerinha, ó, eu vou usar o meu olho agora em vocês, ó, o meu novo olho E quando eu contar até 3 vocês vão cair em um genjutsu, galera, sim, o genjutsu que vocês não deixarem o like Uma coisa muito ruim vai acontecer, galerinha Então vamos lá, eu vou contar até 3 e quando eu contar o 3 vocês vão deixar o like aí no vídeo, beleza? Então vamos lá, 3, 2, 1 e... Oh, será que eu acho que você caiu no genjutsu, hein? Eu tenho certeza que você caiu no meu genjutsu Então se você caiu, comenta aí embaixo, charuto, eu caí no genjutsu porque vai ser muito importante Beleza, galerinha? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por dentro de tudo que acontece aqui no canal, beleza? Lembrando que sai 3 vídeos todos os dias, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo! Ai, meu Deus, será que meu pai tá aí em casa? Eu precisava contar as coisas que o Kawaki fez ontem Eu acho que ele não tá sabendo ainda Papai! Papai! É, parece que ele não tá aí em casa Ah, que bando de chuco é esse? Ah, e cadê os bolos? Ah, comeram todos os bolos! Aquele bolo tava muito bom! Ah! Oi, charuto! Oi, vovô! Tudo bom? Por que você tá com uma fantasia de Suzano? Não é uma fantasia! Ah, é o Suzano mesmo? É a armadura de Suzano! Ah, é verdade! Ela é muito poderosa, tá vendo? E por que você tá com ela? Ó, tá vendo? Por que você tá com ela? É, eu aprendi a conseguir controlar ela em mim, entendeu? Ai, meu Deus do céu, vovô! Mas por que você tá agora com ela? Ah, eu tô treinando, pois eu tô inventando uma nova técnica que eu não posso falar pra você O Boruto falou que não era pra falar pra você Por que não? Por enquanto, não! Beleza, você é meu partão de segredinho, né? Tá, então o negócio é o seguinte Saruto Falha Eu vejo em você que você tá meio preocupado Eu sinto agora um pouco das emoções também É, na verdade eu precisava falar sério com você, vovô Hum... Mas antes de falar sério Cadê os bolos? Ah, eu fui... O Boruto comprou outros Daí ele falou que era pra eu ver se tava tudo bom O açúcar dele Ah, e você não me chamou pra comer também? Eu não comi! Não comi Não comi não Você comiu o bolho sem mim? Não! Vem com esse Hine Sharingan Dourado Ah, junto com o seu... Sei lá... Sei lá... Como é que tu colocou o nome nisso aí? Hine Sagan Ah, tá! Vai, Hine Sagan, vai! Ah, tá bom, vovô Seguinte, ontem o Kawaki veio aqui na vila, né? Uhum E ele me contou uma coisa Ah Bom, ele me falou que se eu ficasse do lado dele E obedecesse as ordens dele Ninguém da vila iria morrer E as... Ai, meu Deus A Nara e a Tishun iam ficar bem Iam ficar a salvo Porque ele sequestrou as duas, né? Você vai fazer o quê? Bom Ele falou que se eu ficasse do meu lado e... Ficasse com a minha cática e tudo mais É... Ai, meu Deus do céu Ele ia acabar com a vila num piscar de olhos Ia fazer coisas horríveis com a gente e com meu irmãozinho Você não veio me avisar isso antes Eu vim me avisar agora Você tava brincando de armadura de Suzano Não, tô brincando Ah, eu sei que não Mas, vovô O que você vai fazer? A gente vai atrás dele, né? Não Eu vou trabalhar com o Kawaki O quê? É, eu acho que é a única alternativa pra eu salvar a vila inteira Você é louco? Por que, louco? Você é louco? Vovô, é a única alternativa pra eu salvar a vila Não, impossível Você não pode fazer essas coisas É a única alternativa pra eu salvar a vila Se o irmão não teve que matar o clã inteiro dele, então Eu tenho que lutar com o Kawaki Do lado do Kawaki Pra ajudar a vila É a minha missão, ninja É a minha missão Não vai Não vai Eu vou te prender lá Vou te prender Me solta Vou te prender Vovô Vou te prender Vovô, me solta Me solta Vou te prender lá Você não vai fazer nada Meu Deus do céu Vovô O quê? Pude seu poder de telecinese, por favor Telepatia? Você tá falando? É Usa esse negócio Por quê? Tá Usa Que eu não posso falar isso em voz alta Vai que tem uns espiãs aqui Ah, calma Hã? Entendeu Por que você Por quê? Porque é onde eu preciso te salvar Elas Eu vou Eu vou lá, tá bom? Eu vou lá onde o Kawaki mora E você, se eu não voltar em dois dias Você vai atrás de mim, tá bom? Tudo bem, ok Relaxa Eu tô meio que com medo de ir lá Mas acho que é o único dia que eu preciso salvar elas Eu entendo, eu entendo E você Toma conta das coisas aqui, tá bom? Vou colocar uma coisa em você Pera aí O quê? Relaxa, você vai descobrir agora O que você colocou em mim? Vai, pode ir Ai, meu Deus do céu Tá bom Nossa senhora Meu pai e meu avô Tá muito estranho Meus dois Meu pai e meu avô Tá muito estranho Tá Agora pra onde o Kawaki pode se localizar Tá Deixa eu pensar Tá Eu sei mais ou menos aonde ele mora Eu já fui lá uma vez Tá Partindo daqui É um pouco pra lá Tá Deixa eu ir pra lá então Vê Ai, o que esse cara quer comigo Meu Deus Como que esse cara mora num lugar desse? Olha isso Quanta coisa feia Olha isso Como que é possível alguém morar aqui? Meu Deus do céu Ai, 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 ai Olha que lugar horrível Ai, parece que ele tá ali Aqui fica melhor Melhor Sim Eu acho que se eu colocar assim Também fica bom Kawaki? Hum? Kawaki? Aqui Buscando só o som de um inseto Cadê? Aqui em cima de você Ah, oi Saruto Ai, meu Deus do céu Isso vai ser muito estranho Mas Eu aceito a sua proposta A proposta de trabalhar pra você Vem aqui O que? Como eu estou feliz em saber que Parece que você realmente aceitou Me dá um abraço aqui Aê Bem vindo Como você pode morar num lugar desse? Ué, você não acha bom? Olha só Eu posso berrar Aaaaaaah 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 Cada um fica num lugar ali Um trabalha lá Pra pegar minérios pra mim Do outro lado fica Trabalhando com missões É Esse tipo de coisa, entendeu? Você quer mesmo deixar o mundo shinobi assim Mas você me falou que Se eu trabalhasse pra você Você não iria fazer nada com a Anara Nem com a Tichura Cadê elas? Ah, eles estão Calma, relaxa Eu logo vou trazer elas Eu quero ver elas Calma, Saruto Senão o trato não está feito Tá, muito bem Mas cadê elas? Ó, esse aqui é onde você pode ir O lugar que você pode fazer necessidades, tá? Aqui? Hã, o que? É Por que aqui? Porque aqui é a árvore da necessidade Aaaaaaah Que bruxo que está fedendo tanto É Aqui pra cá, ó Pra cá, aqui, ó Aqui é um tipo de selar Onde você pode selar pessoas que você odeia Selar? É, eu posso trancar agora De selar Não Calma, não, não, não Não, não, não Credo Por que você tem uma coisa assim na sua casa? Olha isso Ah, eu ia Eu ia usar pra selar o Boruto O quê? Eu ia dar uma armadilha pra ele Esse aqui Você vai selar meu pai? É, caso ele vier aqui Tentar te buscar, né? Não queremos que alguém incomode nossos planos, né, Saruto? É claro que não Mas eu ainda quero ver a Nariyatsuna Calma, Saruto Ó, o negócio é o seguinte Tá vendo esse bloco vermelho? Tô Vem perto dele, vem perto dele Ai, maldito O quê? Ó, bem Quando eu falar já Você vai falar as palavras É... Deixa eu ver... Hitsude E você vai... E você vai diretamente ser transportado Para onde está na areia do Sunna, tá? Tá, mas você me prometeu Que se eu vier trabalhar pra você Você ia deixar a Konoha em paz Você lembra, né? Lógico que sim Eu vou fazer isso, é lógico Tá bom, então vai Ó Como que é a palavra? Hitsude Ok Hitsude, tá, vai Ora, mira, core Três Dois Um e... Hitsude Obrigado O que que você fez comigo? Você caiu que nem um... O que que você fez comigo? O que que você fez comigo, Kawaki? Vai, solta tanto de Golgodamas que você quiser Mas eu sabia O que que você fez comigo, Kawaki? Hã? Não Não, não vem com essa não Ai, você me brindeu na barra Não adianta agora Eu forcei mais ainda Ai, eu tô... Ai, eu vou acabar morrendo aqui Ai, eu não consigo sair Ai, ninguém aconteceu comigo Ai, meu Deus Meu Deus Eu vou acabar morrendo aqui Ai, eu não consigo respirar O que não vai sair daí Eu não consigo respirar Eu não consigo respirar Calma, calma Eu vou colocar pra você respirar Aí, ó Pronto O que que você fez comigo? Agora, fica aí, vai O que que você fez comigo, Kawaki? Ah, é um presentinho Já que você não quis me obedecer O que que você fez comigo? Ó, eu vou ser bem bondoso Em colocar uma janela, hein Me tira daqui Se você destruir Não vai ter janela Você não vai ter mais janela também Me tira daqui Por que eu tô fazendo isso? Ah, é por causa que Eu tinha que ter, né Uma cartada na manga contra o Boruto, né? Ah, você sempre quis Só me deixar aqui preso, né? Ah, você acha mesmo Que eu ia me juntar com o Uzumaki Depois de tantas coisas Que eles fizeram pra mim Até eu deixaria o teu tio Sasuke Porque eu lembro das coisas Que ele fez Se juntar a mim Mas você Seu pai Mas o que que você vai fazer agora? Agora as coisas vão mudar Seu maldito Você sabe que eu consigo sair daqui, né? Você não vai sair daí E se você sair Você vai ver o que que é a sofrência Eu vou sair daqui Eu não vou ficar preso Aqui Eu não vou ficar preso Ai, ele me prendeu muito Olha isso Que tipo de chupa Eu tenho que seguir isso Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Ai, olha isso Meu Deus, ele me prendeu muito Não é possível É, eu falei Esse material é muito poderoso Você consegue destruir Não é possível Deve ter alguma brecha Algum lugar Alguma coisa Alguma coisa Ele sempre tava planejando isso Ele sempre tava planejando isso Mas ele não conta com o meu poder Então você sempre quis Não ter me enganado, né Kawaki? O que que você tá fazendo? Eu também te enganei, Kawaki Como assim? Quando a gente tava aqui conversando Um pequeno clone meu Salvou a Nara e a Tissuna Só pra te enganar Kawaki Não, 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 não Você é muito besta mesmo, né? Agora você Você não pode fazer nada Por que que a barreira Se transformou em água? Kawaki, você esquece Que eu sou o Rico do Seninho novo Eu sou o novo Rico do Seninho Você devia me respeitar mais Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca Cadê você? Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca Você nunca vai ganhar de mim Nunca mesmo Você vai ter se arrependido De ter feito isso Mas pelo menos O seu pior pesadelo Chega lá Consegui enganar ele Eu espero que o meu clone tenha salvado a Tissuna E a Nara Agora eu vou voltar pra filha Eu tenho que tomar cuidado Que o Chubacu tem o cheiro dele É muito forte mesmo Deixa eu ver